Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Agora eu tô com um equipamento todo novo aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô com offline em Lynx++, né? Tô com 280 de ataque, 280 de status paralisia, e eu tenho 10% de afinidade ali, né? 10% de chance de dar dano crítico. Tô com o set do E.O.P.R.I.E. de High Rank completa, né, galera? Com ele eu tenho uns skills muito boas que eu consegui ativar. Eu tenho status ataque mais 2, né? A skill que afeta a força dos ataques anormais, né? De status anormais, que é paralisia, poison e sleep, né? Peraí... Eu tenho também o critical eye mais 1, né? Que ele me dá ali mais 10% de chance de dar ataque crítico, né? Eu tenho o poison que vem com a armadura, né? Que nega dano de poison. Eu tenho aqui, galera, o critical status, né? Que é o status crítico. Skill que aumenta a potência, né? Dos ataques anormais, como sleep, paralisia, poison e blast. Quando você acerta um ataque crítico, né? Então eu tenho o status mais 2, né? Peraí, vamos pegar a festa aqui. Primeiro eu vou explicando pra vocês aí qual foi a estratégia que eu montei com esse set, né? Eu achei que é uma estratégia muito boa, né? Mas vamos ver se vai funcionar aí contra o tigrex. Beleza aí, vamos... O tigrex a gente vai ter que caçar 4 apiceiros também, né? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui aquele buff. Bom... Deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Eu vou colocar ataque e... Vamos ver se eu consigo pegar aqui o... Cool Cat. E... É... Vamos ver o Cool Cat mesmo. Vamos ver se vai ativar minhas skills. Pra poder... Usufruir aí do... De maior dano também, né? Não só do status, né? Health, Stamina e Ataque. Cool Cat e Ultra Lucky Cat. Ótimo! Ativou todas as skills. Galera, a minha estratégia aqui foi a seguinte, né? Eu tô com 7... Eu tô com a arma de status... Vamos sair um pouquinho longe de lá. Tô com a arma de status... Eu tô com 7 com status mais 2... E eu tenho também ali o... O status crítico também, né? Que se eu... Se eu der um dano crítico ali... Aumenta a potência do status... E eu tenho também... A skill pra aumentar... A porcentagem de dano crítico que eu dou. Então é um set aí bem... Bem interessante aí pra crítico, né? Claro que não é perfeito porque... A gente tá apenas no High Rank, né? Tem set mais pra frente que eu vou conseguir colocar Critical God ali... Alguma coisa melhor, né? Que vai aumentar ali coisa de 30% de crítico. Por enquanto a gente tem 10%, mas eu acho que vai ser o suficiente aqui contra o Tigrex. Essa espada... Vamos ver o que que tem por aqui. Essa espada... Essa dual aí que eu peguei, né? Ela é muito boa... Pra status, né? Ela é boa demais, galera. Bom, o Tigrex ele começa na próxima área... Deixa eu ver... Eu tenho 308 de ataque... Vamos usar ali o... O Catch... Vamos aqui direto aqui pro Gesture... Kickback... Ficar de olho no ataque... 308... E eu fui impedido... Mano, que agressividade é essa? Ok... Deixa eu finalizar esses apeteiros aqui... Beleza... Paralisando aqui... Ah, eu mudei de mapa... Aí... O Tigrex tá ali embaixo... Não me viu ainda... Deixa eu ver se dá tempo aqui, galera... Tá, vamos lá... O ataque vai para... 329... Tá bom... Se eu usar o Mighty Seed, na verdade, eu vou descer um pouquinho o meu ataque, né? Então eu vou deixar o Cool Cat aí... Vamos partir aqui pra enfrentar o Tigrex... Deixa eu marcar ele já... Nossa, bem na boca... Ah, era pra bater... Eu apertei sem querer o R ali... Aí acabei... Enchendo a... Vamos lá... Eu tô com a barra cheia já... Porque eu enchi no Arpiceiros... Tem mais esse Arpiceiros aqui, ó... Se eu finalizar 4 deles ali, eu faço Sub-Quest também, né? Saiu o Status ali... Saiu mais um pouquinho de Status... O vento ilumina... Não, não, não... Toma cuidado com esse Tigrex aqui que tá bem grande, né? Pronto... Tá paralisado já... Tô paralisado já... Tô mal andando... Conseguimos aí a primeira paralisia em... Tempo record, né galera? Foi bem rápido isso daí... Não quero deixar minha... Opa, não, não... É, eu ia falar que eu não quero deixar minha estamina descer muito... Mano... Aí não tinha como sair daqui... Mano, ele vai me convar de novo, sério mesmo? Nossa, escapei... Tem que tomar muito cuidado no canto com esse Tigrex... Teve que ele não queria parar de me atacar ali no canto... Cuidado aqui... E... Deixa eu encher aqui... Tigrex... Opa, beleza... Vamos, safe... Dá pra ver ali a trajetória das pedras, né? Mano, você vai ficar fazendo só isso? Aí, vem logo... Tô querendo um mount, né? Tô querendo ver se eu consigo um mount ainda, Tigrex... Lava ele de novo... Vamos lá, vamos afirmar nó aqui dentro aqui... Você pegou bastante status ali, hein galera? Nossa, não acertou ainda... Beleza... Não... Beleza, escapando... Cuidado aqui com ele... Pegou mais status... Acho que tá perto ali, eu acho, de... A gente conseguir... O mount nele, né? E também de paralisar... Aí, deixa eu sair da frente... Esse ataque dele aí não é muito bom confiar não... Ele tem uma hitbox meio estranha, né? Acho que não vai pegar quando você vê que pegou... Opa... Agora um download mount... Aí, eu acho que agora vai, hein galera... Aí... Aí, maravilha... Enchi ali pra aumentar a força do ataque aéreo, né? Que aí eu pulo, aperto ali o ataque... Ele dá uns 3, 4 hits de uma vez, né? Super rápido ali... Beleza... Vamos derrubar com certeza, né? Não vou perder esse mount não... Ótimo... Já tá aí o nosso Paralyze... Vamos bater aqui na cabeça... Beleza... Tá... Eu achei que eu ia dar um Stagger nele, mas não fui feliz, né? Ai, meu Deus... Ainda bem que eu não apertei nada pra levantar... Eu fiquei invencível ali quando ele passou, né? Lá vem ele... Tá bem agitado esse Stagger... Esse Stagger X já é muito agitador, né? Mais 2 danos... Opa, dilubei... Ótimo... Nossa, sério... Eu só fui para amarelo agora... Não preciso afiar isso urgentemente... Esperar uma chance... Pedra, certo... O que você vai fazer depois? Vem pra cima... Vamos fazer o seguinte... Vamos mudar de mapa aqui... Aproveitar que eu tô pertinho... A gente... Apia a lâmina aí... Não adianta ficar tentando apiar a lâmina no próprio mapa dele... Ele vai ficar na pressão, né? Tá... Diminuiu ali o meu buff... Vou fazer aqui de novo... Kickback... 308... 329... 329... Vamos lá... Vou voltar aí pra enfrentar o Tigrex... Um pouquinho de cautela... Porque... Como ele é muito agressivo... Como vocês viram... Ele pode encostar no canto... E querer ficar pumbando... Nossa... Mais um Paralyze, galera... Mais um Paralyze... Aqui o terceiro Paralyze que a gente dá já... Vocês veem esse set aqui... Ele tá realmente com Paralyze, né? Ele tá muito bom pra paralisia... Vocês conseguem o Dano de Malte... Não conseguem nada... Já virou nesse ataque aí... Ele pega toda a área ali... Deixa eu ir pras costas dele... Isso... Se eu fosse pro lado ali... Eu poderia tomar o dano... Opa! Caiu! Vamos lá... Tanto de dano crítico... Mano... Ele tomou muito status ali... Tomou muito status... Ele tomou muito dano crítico... Eu tenho status crítico também, né? Em cada dano crítico ali... Ele aumenta a potência do... O dano de status... Sem contar o... 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 Pera aí... Sem contar o status mais dois também, né? Tudo... Justamente pra ele tomar status... Ê... Pera aí... Muita calma nessa hora... Pera aí... Ele virar... Bate... Sai... Livremente... Estratégia... Beleza... Virou... Sai pro outro lado... Vamos lá... Se quer continuar assim... Como é que eu vou continuar... Mano... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Ah... Agora ele deu muito dano ali... Pera aí... Pera aí... Eu quero ir no finalizar mesmo... Vamos jogar... Tá maluco... Pera uma chance aqui... Ih... Ele ficou com o offline... Pera aí... Beleza... Deu a chance aí... Já aproveitar aí... Vou encher o HP... Claro... Tá indo embora... Tá indo embora... Do mapa... Nossa... Eu já consegui três... Paralyzer... Já, né? Já acabou... Eu acho que esse... Cool Cat... Ele é muito bom... Mas ele realmente... Dura muito pouco tempo... Eu vou usar o Might Seed... Porque o Might Seed... Ele fica um pouco a mais de tempo, né? A gente não tem que ficar... Colocando direto aí... O Cool Cat... Ó... Aqui eu vou te mostrar pra vocês... 322... 329... Eu não sei se... Quando acabar o efeito do Cool Cat... Eu vou continuar com o efeito do Might Seed... Espero que eles não se cancelem, né? A gente vai descobrir isso aí... Nossa... Só encostei... Falei que ele tinha tomado muito status, galera... Dei um tapa... Pegou... O status já era... Paralisado... Quarta paralisia aí no Tigrex, né? Esse Tigrex aí tá... Tá apanhando... Calma aqui... Quero build aquele Mount... Mano... Isso pegou muito longe... Aí... Sai... Pegou a rabada... Pera aí... Sai... Não quero ficar num cantinho ali... Curto... Curto espaço de... De tela ali... Não dá muito certo não com o Tigrex... Já mudou de mapa? Isso foi muito rápido... Vamos acabar com esses rapiceiros aqui... E... Beleza... Completamos aí a subquest... Caçamos quatro rapiceiros, né? Acho que ele foi pra cá... Não sei que ele tava indo pro outro lado... Vamos lá... Vamos... Renovar aqui as forças... É... Ele cancelou o dano ali da Might Seed... Da Might Seed, né? Cancelou o dano da Might Seed... Então eles realmente acumulam, né? O Cool Cat e a Might Seed acumulam... Então eu vou usar só a Might Seed... Porque menos... Aumentando menos o ataque... Ela demora um pouquinho mais pra acabar, né? Já quebrou uma cara ali... Deu uma cara dele... Opa! E eu vou tomar... Ai, me joguei muito cedo... Me joguei muito cedo... Oh, meu Deus do céu... Mudamos de mapa de novo... Deixa eu aproveitar pra... Encher a vida... Beleza, vamo lá... Opa! Essa corrida... Tive que me jogar aqui... Acabei tomando... Joguei na hora errada... Opa! Dá tempo de bater ainda... Caiu... Vamo lá... Tomou umas duas, três vezes ali já... Mais uma, mais duas... Opa! Sai fora da gente... Ah, ele mordeu só! É um golpe que é meio... É meio raro ver... Ah, eu vou tomar mesmo o golpe... Vamo bater, né? Fazer o quê? Não, 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 não... Eita, nóis... Ah... Um pouquinho mais de cuidado agora... Vamos lá... Não me acertou como... A patada dele ali, né? Ele vira... Ele já tropeça com aquela pata dianteira ali... Então, pensa na gente... Não... Beleza... Não, 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 não... Tá ficando um pouquinho mais chato agora, né? Então, tem que ter um pouquinho mais pauteloso... Escapamos desse dano dele... Ele tá tomando bastante status... Logo mais ele tá paralisado de... É... Exatamente... É o que eu ia falar... É, realmente foi uma bela de uma estratégia, né? Estratégia de status... Lembrando que essa estratégia, ela também é funcional, galera... Se você vem... Com uma arma aí de status... Poison... Poison... Sleep e Poison também, né? Ele tomaria bastante Poison e tomaria bastante Sleep... No caso... Nossa Senhora... Foi na cara... No caso do Sleep, você pode fazer a estratégia do Sleep Bombing, né? Bota ele pra dormir... Explode a bomba... Bota pra dormir de novo... Explode a bomba na cara... Lembrando que o monstro... Ele toma bem mais dano... Quando ele toma... Um golpe... Quando ele tá dormindo, né? Quando você dá o golpe pra acordar... Esse aqui já dá explos... Na... Beleza... Olha o tanto de status que sai... É muito status... Caramba... Daqui a pouco ele vai ser paralisado de novo esse jeito, né? Eu perdi a conta já... Foi o quê? Cinco, seis paralisia já? Perdi a conta mesmo, galera... Eu realmente estava subestimando... Estava me... Opa, peraí... Eu tava subestimando mesmo, né? Que eu falei que ia conseguir umas duas aí... Já conseguimos cinco já... Mano... De mal, acho... Bora... Opa... Caiu... Vamos bater... Paralisado de novo... Já perdi as contas... Não vou fazer as contagens não... Porque... É paralisia demais... Tá aí um set que eu posso utilizar como outra arma... Provavelmente vocês vão ver aí mais pra frente... Utilizando como... Uma outra arma... Talvez eu demonstre como é que é o Sleep Bomb, né? Tá aí... Tá pronto pra ser capturado... Só marcar ele porque saiu a marcação... O Gilex lá indo embora... Tá pronto pra ser capturado... Mas eu não sei se eu vou capturar ele, galera... Eu acho que eu vou finalizar ele... Eu tô com um pouco... Sai... Sai... Apiceiros... Tentando me atacar com esse rabo... Por aí... Deixa eu ver se ele tá dormindo... Não... Não tá dormindo... Mas eu vou tentar aqui... É... Vamos... 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 Vamos acabar por aqui essa quest... Vai... Tá aí... Não conseguiu tropeçar... É só aguardar... Vou aguardar... Ele vem... Vem cá garotão... Isso... Aê... Dorme aí... Vai... Tava pensando em economizar... Mas não tem por que economizar, né? Vou... Capturar logo... Tá aí... Capturamos o Tigrex... Ele é bem bruto ali... Uma dica que eu dou é... Tomar cuidado... Muito cuidado quando ele encosta nos cantos, né? É... E outra coisa que eu... Sempre faço, galera... É sempre deixar as armadoras bem evoluídas, né? Essa daqui eu fiz a armadura... E eu coloquei ali as armas esfere nela, né? Pra ela ficar com bastante defesa... E mesmo com bastante defesa... Vocês viram que eu tomei um dano considerável, né? Se você vem sem... Muita... Tipo... Sem evoluir a armadura... A defesa da armadura... O Tigrex... Ele dá um dano absurdo... Eu peguei um Wyvergen... Que maravilha... Tem vários itens de Righunk... Vai ajudar ali a... Eu... A upar as armas dele de Righunk, né? Eu tenho uma Gan Lance... Tem um... Acho que um Hunting Horn também... Mas tá aí... O Tigrex... De Righunk... Vamos voltar pra vila... Pra ver se tem alguma coisa... Eu acredito que esse Tigrex... Ele não fazia parte... Específica da história, né? Mas vamos lá... Vamos... Seguir aqui... É... Realmente não tem ninguém na vila pra conversar... Bom galera... Espero que tenham gostado dessa estratégia... Na estratégia aí de... Status, né? Lembrando que vocês podem utilizar essa estratégia também... Com o Blast... O Blast... Você pode utilizar com o Blast... O Sleep... E... O que a gente utilizou nessa festa... Que foi o Paralyzer, né? Eu espero que tenham gostado, galera... Se gostou deixa aquele like... Se inscrevam no canal... Caso que eu queira acompanhar essa série e outras, né? E nos vemos aí na próxima caçada, Hunters! Falou! Fui!